A ditadura do STF, comandada por Alexandre de Moraes, rasgam sucessivamente a Constituição, inventaram um inquérito imoral e ilegal de fake news que não está no ordenamento jurídico brasileiro, prendem deputados, prendem gente do povo, sexem a liberdade do povo, e agora, Gilma Mendes, numa canetada, tira o Bolsa Família do Orçamento. O que o STF tem a ver com isso é atribuição do Legislativo. O STF é guardião da Constituição. Que vergonha! Meu querido amigo ministro da Suprema Corte Federal, Vossa Excelência Alexandre de Moraes, eu venho aqui parabenizá-lo pelo excelente trabalho com o que Vossa Excelência vem realizando no combate aos baderneiros, aos arruaceiros, aos terroristas bolsonaropadas, que foram derrotados democraticamente nas urnas, mas não aceitam o resultado. E Vossa Excelência, com muita eficiência, tem tomado atitude e tem emitido mandado de prisão para muitos deles. Mas eu, como evangélico, e milhões e milhões de outros evangélicos, Alexandre de Moraes, estão na expectativa de que Vossa Excelência emita o mandado de prisão para o Silas Malafaia, vulgo Silas Maracutaia, pelos seus crimes, pelos crimes de prática de atos antidemocráticos e também pelas dezenas de crimes praticados em nome de Deus. extorsão, ameaças, estelionato, charlatanisso. Então já passou da hora. Caso o Vossa Excelência precisar de alguma ajuda, de algum apoio, aí para que esteja cumprido o mandado de prisão, é só expedir o mandado. E eu tenho o maior prazer, a maior alegria. Não vou nem usar os gemas do Estado, como minhas próprias algemas. Irei colocar no punho dos filhos de Maracutaia e iremos conduzindo para o fundo de uma cela para que ele aprenda a respeitar as leis e a democracia do país. Tamo junto, Alexandre de Moraes, que o eterno te abençoe e te guarde. Amém.